Vida Saúde. Oferecimento. Laboratório Santa Clara. Riso Clínicas Odontológicas. 3216-6681. Olá pra vocês! Estamos começando mais um programa Vida Saúde, sempre trazendo informações para a sua qualidade de vida, o seu bem-estar e a sua saúde. E eu quero já te perguntar de cara, você é daquela pessoa que costuma enrolar para fazer uma determinada demanda, alguma tarefa de casa ou então algum exercício da faculdade, alguma leitura? Isso vai te deixando ansioso, muito irritado também? Pois é, nós vamos falar de procrastinação. Estamos recebendo aqui no nosso estúdio a Marta Eugênia, que é psicóloga. Muito obrigado pela sua presença aqui mais uma vez, Marta. Oi, Rafa. Obrigada pelo convite de voltar para a gente falar desse tema tão relevante, que às vezes está mais presente do que o que a gente gostaria no nosso dia a dia, que é esse comportamento de adiar, de deixar para depois atividades que são importantes e que são relevantes e que a gente em algum momento pode até ter prejuízos, né? Por esse comportamento de deixar sempre para depois as coisas que são importantes e relevantes. Então, para nos ajudar a identificar essa característica aí, vamos começar entendendo. O que é então a procrastinação? Procrastinação. Ok. É uma palavrinha um pouco complicada, né? Procrastinação, mas para explicar um comportamento muito comum e muito simples, né? Procrastinar nada mais é do que adiar, do que deixar para depois atividades que precisariam ser feitas naquele momento. E aí entra muito aquele jogo, né? Na nossa cabeça, do prazer imediato, de algo que é prazeroso, de algo que é bom de fazer agora, ao invés de fazer uma atividade que eu posso considerar difícil, que eu posso considerar complexa, ou que talvez eu não tenha capacidade ainda de realizar. Então, eu prefiro fazer nesse momento algo que me dá um prazer imediato, que me dá aquela sensação de bem-estar, de relaxamento, do que iniciar e enfrentar uma atividade que eu entendo que realmente pode ser mais difícil e mais desgastante, mas que a médio e longo prazo me daria um retorno muito maior, muito melhor, de acordo com aquilo que eu quero viver. Ou seja, a mente da gente vai colocando essas características aí, né? De fazer coisas mais prazerosas. Preferir assistir um jogo de futebol do que fazer aquele exercício, aquele material que a gente precisa fazer da faculdade. Ou então deixar aí de arrumar um guarda-roupa pra poder fazer qualquer outra atividade no celular, né? Ficar ali nas redes sociais, né? Tudo isso a mente que vai entregando pra gente. Isso, isso. Porque a forma como eu penso, como eu interpreto essas atividades, né? Então, se eu penso que uma atividade é muito difícil, eu vou ter uma tendência de não querer enfrentar. Se eu penso que uma atividade vai me dar muito trabalho, eu tenho essa tendência de querer evitar. Se eu não vejo uma recompensa naquele momento, eu não vou querer fazer. E algumas atividades, como, por exemplo, você falou, fazer um trabalho da faculdade, uma recompensa que eu vou ter talvez daqui cinco, quatro anos, né? Fazer uma atividade física, manter uma alimentação mais saudável, uma qualidade de vida melhor. São coisas que a recompensa, ela vem a médio e longo prazo, né? Não é algo que eu percebo no momento. Ao contrário, né? Ficar deitado, ver uma série, rolando o feed ali do Instagram, é algo que é prazeroso, que me traz aquela sensação boa no momento que eu estou fazendo. Agora, qual a função evolutiva da procrastinação? Ótimo, Rafa. Todo comportamento que nós mantemos, nós seres humanos, ele teve uma função aí pra nossa evolução enquanto espécie. E a procrastinação, ela nos ajuda a poupar energia. Então, eu tenho essa descarga, né? De prazer, eu poupo energia, que seja um desgaste físico, que seja mental, né? Por exemplo, preciso concluir aqui minha tese, né? De conclusão de curso, meu trabalho de conclusão de curso, vai requerer uma energia mental, um esforço muito grande. Preciso ir pra academia fazer um exercício. Requer um gasto calórico mesmo. Então, a procrastinação, ela nos ajudou durante um tempo ao poupar energia. No entanto, nem sempre poupar essa energia vai estar em paralelo ali com a vida que eu quero ter, com a vida que eu quero viver, né? Se eu quero ter uma vida no futuro, uma velhice, né? Saudável, me sentir bem, estar bem com o meu corpo, com o meu físico, com a minha mente. Muitas vezes eu preciso me sacrificar nesse momento, né? E é o que eu sempre costumo falar. Hoje, né? Nós adultos, nós não fazemos apenas o que nós gostamos, mas sim aquilo que é preciso pra vida que a gente quer ter. Agora, qual que é a relação de procrastinação com ansiedade? Pessoas ansiosas, né? Pessoas que têm aí esse comportamento de ansiedade mais presente no seu dia a dia, ou até mesmo pessoas que têm, de fato, um transtorno de ansiedade, possuem uma tendência de evitar. Então, a evitação. Então, eu vou evitar atividades que eu considero que eu não tenho capacidade de elaborar, que eu não tenho capacidade de realizar ainda. Então, quando eu evito, eu reforço essa crença de que, de fato, eu não dou conta de fazer. Eu reforço justamente essa ideia de que é algo difícil, que é algo que precisa ser evitado, que é algo que vai me causar algum dano, algum prejuízo. No entanto, as atividades que a gente procrastina são atividades que realmente precisariam ser realizadas, ser feitas, ser entregues. E, em um determinado momento, você vai precisar fazer. E não tem como adiar. A louça precisa ser lavada, não tem como a louça ficar suja para sempre. Sua faculdade, você vai precisar de terminar. Não tem como parar lá no último período, porque você não conseguiu fazer o seu DCC. Então, em algum momento, a gente vai precisar encarar. Então, quando a gente encara, tem uma liberação dos neurotransmissores, dos hormônios de estresse. Então, tem um pico de ansiedade. Então, a gente tem a tendência a ter um pico de ansiedade mesmo, no momento que a gente pega para realizar essas atividades. E aí, na maioria das vezes, tende a dar certo. E aí, quando dá certo, reforça ainda mais esse comportamento. Por quê? Você viu que deu certo, ok, você conseguiu realizar. E você teve ali, em contrapartida, naquele meio tempo, comportamentos que foram muito prazerosos, que foram agradáveis para você. Então, reforça o ciclo da ansiedade, esse comportamento de procrastinação. Daqui a pouco, nós vamos entender como que a procrastinação aí se torna um grande problema. Mas é depois do intervalo. A gente volta já já. O Laboratório Santa Clara, há 45 anos, contribui para o crescimento e desenvolvimento econômico e social da região. Prestamos serviços em análises e patologia clínica, obedecendo aos princípios da excelência, da ética e da qualidade. Confira nossos serviços e entre em contato com uma de nossas unidades. Laboratório Santa Clara, sempre uma unidade perto de você. Então, agora sim, a gente continua a nossa entrevista aqui com Marta Eugênia, psicóloga. E agora eu quero entender, Marta, quando que o comportamento de procrastinar aí vai trazer um problema para a pessoa. Esse comportamento de procrastinação, ele pode trazer vários problemas, mas eu elenco um deles como sendo o principal que seria, com a procrastinação, ela afeta a nossa autoestima, a forma como a gente se vê. Um dos pilares da autoestima é o nosso senso de auto eficácia. É o quanto eu consigo, o quanto eu entendo que eu consigo, de fato, realizar atividades, realizar coisas. O meu senso de eficiência, de eficácia. Então, se eu sou aquela pessoa que sempre prometo para mim que vou fazer as coisas, que vou realizar, mas nunca realizo, eu perco a credibilidade comigo mesma. Eu não tenho mais credibilidade comigo. Então, qualquer coisa que eu falar, que eu prometer para mim, eu já sei que eu não vou cumprir. Então, isso afeta demais a autoestima. Então, é um dos pontos que a gente tem muita atenção, principalmente na clínica, quando existem questões com autoestima, problemas com autoestima, como que está essa capacidade de realização. Esse senso de eficácia que a pessoa tem sobre si. Agora, essa demanda, ela é recorrente nos consultórios. As pessoas falam, doutora, eu preciso parar de procrastinar. O que eu faço? Isso é comum? É, Rafa, é muito comum. É uma demanda comum, porque muitas vezes a pessoa tem ali o planejamento. Ela sabe como fazer, ela sabe o que precisa fazer, mas ela não consegue, por causa de crenças que ela tem em relação à atividade. Crenças, por exemplo. Eu preciso ter tudo perfeito para que eu consiga fazer. Eu preciso ter a condição ideal para que eu consiga fazer. Por exemplo, sentei para escrever lá o meu artigo de conclusão de curso, mas eu preciso primeiro organizar todas as pastas que tem no meu computador. Eu preciso organizar tudo que tem aqui nesse computador para eu conseguir executar. Eu sei que eu preciso lavar a louça, mas eu preciso garantir que toda a cozinha vai estar arrumada primeiro para depois eu lavar a louça. Então, muitas vezes existem pensamentos que acabam sendo ali, pensamentos sabotadores mesmo, ou crenças limitantes que impedem aquela pessoa de realizar o que ela precisa realizar, o que ela precisa fazer. Ou uma falta de planejamento também. Uma falta de conseguir fazer um planejamento, de determinar quais são as atividades que são prioridades, quais atividades que existe um prazo para ser entregue. Tem atividades que são importantes, mas a gente não tem um prazo. Por que não começar por aquelas que são importantes e tem um prazo para ser entregue? Então, muitas vezes existe essa dificuldade ou de planejar ou de executar o planejamento que já foi feito e está bem feito também. Lembrando, Marta, que deixar para a última hora, principalmente no trabalho, a pessoa tem um prazo ali extenso, às vezes, para realizar aquele trabalho, deixa para a última hora e isso vai acarretando até em problemas profissionais também. Vai, vai, com certeza, e tende a gerar um problema grande. A gente tem uma lei que a gente chama de Lei de Parkinson, quem não conhece pode pesquisar aí no Google, que vai achar. O Parkinson postulou o seguinte, uma atividade tende a se estender pelo tempo que nós temos para realizar. Então, tem um trabalho lá da faculdade para fazer, e o professor deu uma semana, passou o trabalho, eu tenho uma semana para entregar. De acordo com a Lei de Parkinson, eu vou demorar uma semana para executar esse trabalho. Se eu tivesse três horas e fosse algo possível de se fazer em três horas, eu fazia nessas três horas. Então, a atividade, ela tende a se prolongar pelo tempo que eu tenho para executar. E aí a pessoa vai administrando isso, de acordo com esse prazo. Agora, quais as dicas para evitar esse comportamento, Marta? Isso, como a gente já falou, a procrastinação pode trazer prejuízos profissionais, acadêmicos, prejuízos para a autoestima, acentuar os traços da ansiedade. Então, é algo bem danoso a médio e longo prazo. A principal dica, Rafa, é tornar inegociável aquilo que você se propôs a fazer. Então, se você se propôs, por exemplo, vou começar uma nova atividade, um novo hábito de leitura, se proponha de maneira inegociável ler uma página todos os dias. Não precisa querer ler 10, 20 páginas no início, mas se torna algo inegociável para você, nada pode atrapalhar. Quem trabalha sabe que tem um compromisso de ir trabalhar todos os dias, e cumpre isso daí muito bem. Então, se você coloca isso como algo inegociável para você, você vai executar, você vai conseguir executar. Avaliar se você realmente tem capacidade de executar essa atividade, se é algo que está dentro das suas possibilidades. Se não for, se preparar primeiro para daí conseguir executar. E pensar justamente nisso que a gente comentou na pergunta anterior, nas prioridades. O que é prioridade para você? Então, começar pelas prioridades, para aquilo que tem um prazo a ser entregue, por aquilo que é importante, e assim depois passar para as outras atividades. Marta, a gente agradece. Infelizmente o tempo está acabando, mas venha mais vezes para falar. Passar rapidinho. A gente agradece também a sua audiência. Até a próxima. Vida Saúde. Oferecimento Laboratório Santa Clara. Riso Clínicas Odontológicas. 3216-6681.